Música A Comissão de Saúde da Alerj vai enviar uma manifestação à Anvisa pedindo que a agência mantenha a proibição da venda do cigarro eletrônico no país A proposta surgiu durante a audiência pública da Comissão de Saúde que debateu os impactos do cigarro eletrônico e da doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC nesta terça-feira na Alerj De acordo com o estudo feito e apresentado pela Firjan mais de 43 mil pessoas morreram por doença pulmonar obstrutiva crônica no país de 2017 a 2022 e cerca de 11 bilhões de reais são gastos por ano por conta da DPOC no Brasil Segundo o pesquisador, essa é uma doença que atinge pessoas jovens especialmente agora com o cigarro eletrônico e é fundamental pensar políticas de conscientização sobretudo voltadas às crianças e adolescentes Exatamente, embora seja uma doença muito atrelada a pessoas mais velhas que envelhecem com a doença a gente tem que tirar a concepção que é uma doença só do idoso é uma doença que acomete pessoas cada vez mais jovens são coisas que foram voltadas há 20 anos atrás Então o nosso objetivo é, quanto mais a gente abordar educacionalmente com estratégias de saúde inteligentes e focadas nesse público menores são os gastos para a sociedade a longo prazo e a gente colhe frutos melhores no futuro A presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia destacou que apesar das políticas de regulação do uso do tabaco os cigarros eletrônicos continuam sendo contrabandeados e vendidos livremente no país Segundo ela, o Brasil possui hoje 13 milhões de portadores de DPOC e é urgente manter a proibição e aumentar a fiscalização para que não haja uma mortalidade muito maior daqui a alguns anos com uma legião de usuários de cigarros eletrônicos É muito lamentável que a despeito de haver uma regulamentação que tem vigência desde 2009 tenha sido ratificada em 2022 Nós vejamos a entrada no país, inclusive de dispositivos eletrônicos que como são contrabandeados nós não temos a menor informação, menor ciência do que é que eles estão carburando e colocando no pulmão dessa geração novinha e de crianças inclusive que está fumando Então eu não tenho dúvida de que o que está acontecendo do ponto de vista sanitário tem dois fatores que nos preocupam Primeiro, nós estamos criando uma legião de novos dependentes de nicotina E segundo, nada que se refira à geração de empregos ou à arrecadação de impostos superará inexoravelmente o gasto que se terá para tratar a doença pulmonar causada pelos dispositivos aquecidos de tabaco O deputado Tande Vieira, presidente da comissão informou que o grupo vai enviar uma manifestação à Anvisa informando sobre a necessidade de se manter a regulação do tabaco no país e lembrou que o Brasil já conseguiu reduzir de 40% para 10% o número de tabagistas por conta dessa regulação A Anvisa vai analisar nessa semana se vai fazer uma nova audiência pública para analisar a permissão para comercialização, produção e distribuição de cigarros eletrônicos no Brasil E a comissão de saúde aqui, os deputados presentes hoje à audiência são terminantemente contra que isso seja discutido novamente A gente acha que tem que seguir a prática adotada nos principais países do mundo O Brasil já é um exemplo de avanço na luta contra o tabagismo Nós reduzimos o consumo de cigarro de 40% da população para menos de 10% da população no país e a gente não pode retroceder agora permitindo o avanço do cigarro eletrônico Diante da necessidade de maior fiscalização e da conscientização dos jovens a deputada Marta Rocha sugeriu que a comissão estabeleça uma interlocução com a Polícia Civil e solicitou à Secretaria Estadual de Saúde um balanço dos municípios com maior número de pessoas com DPOC para uma ação mais efetiva nessas regiões A Vigilância Sanitária faz um cruzamento de dados dos municípios onde tem maior número de doenças respiratórias Potencializa nesses municípios ações para impedir a venda desse dispositivo Será que a Delegacia do Consumidor e a Delegacia de Crimes Virtuais, de Crimes de Informática se tocou da existência desse crime? Que isso tem uma, pelo menos no Código de Defesa do Consumidor, tem uma proibição disso numa lei federal Então acho que a gente precisa atar esses nós e fazer uma grande frente de enfrentamento ao DPOC e fazer uma grande frente que trate esse tema preventivamente porque a gente está falando da saúde dos jovens e a gente só vai perceber o dano disso daqui a 20, 30 anos Música Música